Oi, mozes! Tudo bom com vocês? Eu sou a Japa Ximenes e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, chegou o grande dia da nossa mudança. O pessoal da mudança, né, que eu contratei, já tá aqui, já tá desmontando as coisas. Então eu vou correr pra gravar tudo pra vocês, tá bom? São oito horas da manhã, eu tô caindo de sono, foi dormir muito tarde. Acordei muito cedo, meus pequeninos estão aqui dormindo. O Brian tá no papai dele, né? A gente vai mudar hoje e aí eu busco ele. Olha só, gente, que soninho gostoso, olha. Que soninho mais gostosinho, mamãe. O Rafa. Que gostoso, mamãe, soninho. Gente, olha só, o Adriano já está ali, ó, desmontando minha penteadeira, ó, as coisas já estão embaladas. E olha só, ele já tá ali. Fala um oizinho aqui, Adriano. Pra quem não sabe, gente, o Adriano tem uma empresa de transportes. É, Adriano Transportes. E eles estão aqui já fazendo nossa mudança. E lembra que eu falei pra vocês que eu queria agilidade? Queria não me preocupar com nada? Eles embalam tudo, eles carregam tudo. Todas as coisas, assim, que precisa de mudança eles fazem, tem a equipe. Eu vou mostrar pra vocês a agilidade. Eu acabei de acordar e já tá quase o mesmo computado aqui, ó. Olha só o quarto das crianças, olha. O pessoal já tá aqui, ó, desmontando o guarda-roupa, ó. Olá, tudo bom? Tá todo mundo aqui já trabalhando, desmontando, embalando. E a gente vai começar agora a mudança, gente. Pessoal. Ai, meu Deus. Nós estão preparadas para ir embora. Tá ficando real, gente. Tá ficando super real. Gente, olha a situação no meu closet. Eles fazem a parte da mudança, mas eu, minha mãe e minha avó, separamos as roupas, né, pra facilitar. Colocamos em sacos. Eles trouxeram caixas também pra gente guardar as coisas que quebram. E as nossas roupas, assim, a gente colocou em saco mesmo, porque roupa não quebra, né? Então a gente já adiantou essa parte. Agora eu vou levar essa coisiquinha aqui, ó, pra madrinha dela, lá embaixo. E eu vou ajudar. Gente, olha só. O papai tá fazendo uma madeira ali, ó. E a galera já tá aqui trabalhando, embalando tudo. A gente deixou tudo separado, assim, fora dos armários, pra facilitar. Eles já estão embalando. E vão carregar. Veio bastante gente. Quantas pessoas da equipe? São oito? Seis. Seis? Veio seis. Veio seis pessoas, gente. Seis homens bem fortes pra ajudar a gente aqui nessa missão. E a gente vai... Olha, gente. Eu não tô acreditando ainda que isso tá acontecendo. E, ó, tudo bem embaladinho. Traçaram cobertores pra não cobrar as coisas de vidro. Tudo bem embaladinho nas caixas, olha. Olha isso, gente. Você mostrou o caminhão? Vou mostrar o caminhão, vou mostrar. Enquanto isso, cadê a madrinha? Ó, a madrinha tá aqui na missão, madrinha, ó. A gente já me reforça. Ó, o plástico bolha, gente. Pra não... O plástico bolha pra não... Não... A madrinha tá aqui, mamãe friava, porque... Eu tô boba porque eu quero o meu mamá, né? Eu quero o meu mamá. A minha cunha tá aqui também, né, cunha, ajudando. E agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui é a sala. A gente tá tirando as coisas. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O caminhão, gente. Ó. Olha só. Adriano Transporte, gente. Pra quem não sabe, essa daqui é a empresa que tá fazendo a nossa mudança. E eles empacotam, eles embrulham, eles carregam. Aí eles desmontam, né? Chegam lá na sua casa, eles montam tudo de novo. Então, assim... Agilidade. É, eu queria uma coisa prática, né? Da vez que a gente mudou pra cá, a gente chamou nossos amigos e... Acabou estragando vários móveis meus, porque os amigos nossos não tinham conhecimento, né? De desmontar, de montar. Então, o melhor que a gente fez foi realmente contratar a empresa, né? Aqui, gente, ó. Os reforços, ó. Os pacotes. Eu pensei que elas iam virar, mas já tava me atrapalhando, ó. Já pegou minhas roupas, já abriu os pacotes. Tava tudo fechado, ó. Meus pacotes. A Cunha, não. Cunha? Cunha não tem gracinha, né? Não. Tá a ordem no barrago, Cunha. Não. Aqui a única pessoa extremamente organizada e sensata é a Cunha, né, Cunha? Cunha, tá fora de carinho de arrumação, meu pai. Que para, ela vinha ajudar. Você veio também pra arrumar, né? Pelo amor de Deus. Depois eu quero ver o churrasco cantar. Quero ver se você vai ser convidada. Agora qualquer coisa me bota no paredá. Tem uma carreira belida lá fora. Então tá, gente, ó. Aqui já tá tudo embalado. A gente precisa dobrar as roupas de caneta. Ai, gente, olha. Cadê? Os ursos. Eu tô procurando uma caneta. Assobete. Eu tô procurando uma caneta. Gente, eu não tô entendendo. O que que tá acontecendo aqui, ó? Levantaram, não dobraram a coberta. Que próprias usaram. Eu dormi com esse dino aqui, ó. Porque essas duas eu queria buscar a coberta pra dormir. Eu não sou babado e sou ninguém. Minha avó já dizia. Filho de gato é gato. Filho de gato é barbado. O problema é seu. Filho barbado é gato. A gente vai ter que contratar elas pra fazer o nosso conteúdo. Porque, mano, é muito engraçado, né? Então, peraí. Filho barbado é gato, amor. Você é meu gato, ó. Mas eu vou falar uma coisa aqui em você. Quem tem bebê gigante é elefante. Eu não. Ela ia pegar o dinossauro e ela ia ficar incomodada com o dinossauro. Quatro horas da manhã rodando atrás de coberta, eu tô a casa um breu e querendo discutir comigo com a Gabi. A Gabi é uma puta jogar lá. Eu acho que ele é só o minúsculo. Você vai dividir esse minúsculo comigo. Eu vou. Por que vocês não subimos pra pegar a coberta? Porque a Erika é uma prova, filha. Eu curava tudo na coberta dela. Preguiçosa, porque tava tudo... Eu não ia acordar ninguém. Eu não ia acordar, não. A causa de audácia. Eu, uma negra de 1,80, ela se jogou pro meu canto. Vou dormir com você. Não, não. Essa coberta não dá. Aí ela achou o Dino. Chegou aqui, abre essa porta, abre janela, tô morrendo de calor. Erika, não me tira do sério. Isso porque vieram todo mundo pra ajudar, ó. Enquanto todo mundo aqui na bagunça, ó. Ele tá ajudando ali a Gabi. Que bom que a gente consertou uma empresa, né, amor? Olha a agilidade. Enquanto as pessoas que vieram ajudar estão lá, ó, contando história. Olha a agilidade que já tá aqui, ó. Outra coisa, né, gente? Outro nível, né? Ó, os rapazes estão aqui, ó, embrulhando já as coisas. Eu, minha mãe e minha avó, a gente já tinha lavado tudo. Deixado tudo aqui em cima, né? Pra facilitar. E é isso, gente. Quem tem que trabalhar, trabalha, né? Os outros contam a história ali, ó. A gente falou, tô inconformada com essa minha equipe aqui que eu formei? Eu tô inconformada. Vamos, equipe, bora? Bora trabalhar. Vou fazer igual o meu cara ali, ó, da equipe. Eu e a Jéssica, aí eu a cunha do outro lado. Ele desceu assim, as escadas. Olha só. Chama. Chama. Aí a Jéssica olhou pra mim. Olha que negócio tá ficando bom. Falei, tá. Chama. 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 Dá meus bagulho. Dá meus bagulho, né? Ô, tá. Dá meus bagulho. Ô, cunha, como que é? Chama. Chama. Eu, Léo, chama. A única pessoa que bota a ordem no barraco aqui é a Jéssica, a minha cunhada. Não, na casa da irmã. Ela que põe ordem, gente. Não é só ser igual a hora aqui pra tomar sol. O pessoal tá cheio e vai tomar sol, queimar bumbum. Vai queimar bumbum nas suas casas. Aí, galera, já tão colocando tudo no caminhão ali. Vou mostrar pra vocês, olha só. Olha só. O amigão tá ali, ó. Ajudando a... Tá tudo certo aí? Beleza. Então tá bom, então. Olha lá, ó. Tudo encaixotado, certinho. Da hora, né, gente? Verdade. Quem quiser contratar aí, ó. Adriana Transporte. Ajudando a... Ajudando a... Ajudando a... Ajudando a... Tchau. Gente, enquanto os caras fazem a mudança, né? Os rapazes, ó... Eu sou japonesa loira, tia Luzi. Elas estão namorando, minha filha. Olha, eu sou japonesa loira, eu dou no cláudio, tia Luzi. Eu sou só em rasgato e dou no cláudio. É, tia Luzi. Eu sou muito gostosa, minha tia Luzi. Olha a família tia Luzi. Já tá vendo as bochechas? É, tia Luzi. Mamãe aperta. Mamãe aperta. Gente, tô subindo aqui pra mostrar pra vocês como que ficou. Vazio, olha só. Olha só, gente, essas coisas aqui vai no carro. Olha, meu quarto. Rico, meu amei esse lugar. Aqui, ó, tem algumas coisinhas pra pegar aqui também, ó. Aqui, ó, minhas coisas também. Olha aqui embaixo, gente, ó. Tem que tirar o molde da internet ainda, ó. Só ficou bagunça pra arrumar agora. A gente tá tudo vazio. E os móveis que são da casa, né, gente? A gente não pode levar. Olha a lavanderia. Olha só. Só bagunça. Não sei se vocês já viram aqui no meu canal essa casa inteira, mas ela é assim, ó. Olha só. Tem mais um quarto ali. Piscinona. A minha bebê tá aqui. A tia Luzi. É, gente. Chegou a hora de ir, de dar tchau. Vou sentir muita, muita, muita... Mas muita saudade dessa vista. Ai, gente, viu muita coisa linda aqui. Só que é pra frente que se anda, né? E eu tô muito feliz, gente, que eu vou. Sério. Eu amei esse lugar. Eu tô muito feliz que eu vou. Mas a gente ama muito aqui, né? Todas as recordações. A Jade foi feita aqui. Chá Revelação nesse cenário aqui, ó. Que vocês lembram. Então... Até logo, Campinas. A gente volta. Ai, gente. Tá caindo a ficha. Aqui, gente, ó. Carro cheio também com as coisas pessoais da gente, de valor. A gente encheu os dois carros. Né, filha? Aham. E essa florzinha aqui, ó. Esse girasol. O girasol. Que eu quero ser de frente pra luz. Já dizia a música da Priscila, né? De costas pro escuro. E de frente pra luz. É isso aí. Gente, chegamos aqui no apartamento novo. Olha só. O pessoal que já conheceu aqui o apartamento. Gostou, né, Bê? Gostou muito, né? Gostou muito. A gente tá aqui no apartamento novo, já esperando o caminhão chegar, gente. Eu tô muito feliz. Olha essa vista. Essa daqui, gente, é a vista do meu quarto. Da janela do meu quarto. Ou seja, eu não posso passar pelada aqui, ó. Que tem prédios aqui, ó. Quadra, tá vendo? Ainda vou fazer um trepelo condomínio pra vocês mais pra frente. Piscina ali, ó, de criança. Ó, tem vários prédios. Aqui é uma cidade, gente. Tem vários condomínios dentro de um. Aqui dentro desse condomínio que eu tô morando agora, ó, tem uma padaria. Aqui, ó. É muito legal. E aí, ó. Aqui é meu quarto. Aqui é o closet. Onde vai montar o guarda-roupa aqui. Eu acho que eu vou pôr minha penteadeira aqui, por enquanto. O que que você acha? Eu acho que a penteadeira... A pessoa penteadeira não cabe nessa parte. Tem que ser nessa. A guarda-roupa. A guarda-roupa tem que ser aqui e a camadinha. Não, Gabi. Vai ficar muito apertado. Olha aqui a camadinha. Mas acho que a penteadeira... Cabe? Aqui, ó. Cabe? Ela cabe. Só ela cabe. Não vai ter problema. Você vai ver. Quarto das crianças. Quarto das crianças. Sala. O Rafinha fazendo manha. Olha só, gente. Já estamos aqui, ó. O caminhão já chegou. Eles são muito rápidos. Deu tempo de eu almoçar. Olha só. Vou contar pra vocês. Deu tempo de eu almoçar. Eu almoço. Eu comendo. Eu comendo. Ó, já subiram com tudo esse tipo de coisa, ó. Guarda-roupa quase montada já. O cômodo já tá aqui montada. Muito, muito rápido os viagens. Sério. Eu tô impressionada. É... Aqui tá esse guarda-roupa que é novo. Minha ringue. Meu quarto. E aqui é o quarto dos meninos, olha. Assim que montar o guarda-roupa eu mostro tudo pra vocês, gente. Mas, ó. Bagunça. É bagunça, né? Mudança é bagunça. Mas eles são muito ágeis, certo? Tô muito, muito impressionada. Eu acho que cada centavo vale a pena. E não custou caro, viu? Eu achei que ia gastar lá pros 3 mil reais, 4 mil reais e eu paguei bem menos. Foi ótimo. Ó, me poltronou, né? Gente, esse aqui é o Adriano, da Adriano Transportes. E se não fosse ele... Fala aí. Fala, fala pro pessoal. Deu um trabalhozinho, mas a gente conseguiu resolver tudo. Graças a Deus. Tá tudo entregue aqui, ó. Os móveis já montados. E graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus é tudo certo. E graças ao trabalho deles, né, gente? Porque os meninos ágil. A gente ia demorar uns 3 dias pra fazer essa mudança. Ficou 3, 4 dias. Pra fazer. Tá tudo aqui, tudo entregue. Tudo certinho. Eles montam, desmontam, embalam, carregam. E, gente, perfeito. É um trabalho assim completão, né? Pra gente que tem criança, que tá na correria. Ou até pra quem não tem tempo pra fazer mudança. Tem braço pra carregar. Não gosta, né? De fazer essas coisas. Tudo... Deu tudo certo. A gente ajuda. É isso. Obrigado. Vou deixar aqui pra vocês, ó. No link na descrição. O WhatsApp dele, tá bom? O WhatsApp e a página do Instagram. Pra vocês... Olha lá. Minhas bênçãos. Pra vocês seguirem muito e chamarem e comprasar. Tá bom, gente? Valeu, Adriano. Valeu mesmo. E o vídeo foi esse, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô muito feliz que a gente mudou. Muito, muito mesmo. E agora eu vou organizar aqui a casa. pronta e quando estiver pronta eu faço um tour pra vocês, tá bom? Deixa seu like se vocês gostaram. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Vê se inscreve no canal. Beijo e tchau.